Recado do telespectador DDD3399111443 Enche o telão ali ó Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus Quem vos fala? Olha, quem vos fala? Vou até ficar mais inclinado aqui É, não pode ficar encurvado quando a pessoa tá escrevendo Quem vos fala é a Cristiane do bairro Jardim Pérola Ô Cristiane, quem vos fala aqui? Sou eu viu, Nicometes E todo o time do Balan em geral Venham através do BG Felicitar essa garota aí A Edir Bento Com mais um ano de vida Que o nosso bondoso Deus Na sua infinita graça Continue derramando bênção sem medida sobre a vida dela Desejo toda a felicidade do mundo pra essa garota Parabéns, Nico Oi Oi Nico Você é mil E esse é o melhor jornal do Brasil Afinal É o de GV E merece ser valorizado Aplausos para o que ela disse Não, para senhores Poderia ser mais espontâneo Não precisa eu pedir não Faz de conta que eu tô lendo de novo Não sei o que, parabéns Nico Você é mil E esse é o... Calma, né? Agora não E esse é o melhor jornal do Brasil Afinal É o de GV E merece ser valorizado Aí É um negócio mais... Nossa Um negócio mais leve, né? Próxima Rapaz Se não vejamos Eu tava bonita assim Era ontem Isso foi de ontem Foi lá no pecinho Olha o peça lá Alô Alô peça Alô pai Vinça Boa tarde Nico Sou o Felipe Luiz Estou enviando Nossa foto Que tiramos ontem Sou seu fã Manda um abraço Pra minha família Pro meu tio Ivaí Ivaí Soares de Souza Meu amigo Alô Ivaí Obrigado Felipe Tamo junto Felipe É a esposa do peça Que tava rindo lá Diz que vocês estão atrapalhando Eu falar inglês Quando eu falo Massachusetts Olha lá Ela falou Por que ele põe o gato Quando você fala inglês? Aí eu falei pra ela Ele não põe o gato Quando eu falo inglês Quando eu falo inglês Ele põe o cat The cat É Eu falei pra ela Eu estou aprendendo inglês Com o meu diretor Pede o diretor pra falar Pedido de desculpa em inglês Aí no seu ouvido E repete pra mim Como que pede desculpa em inglês? Pede ele pra falar Sorry Não é sorry não Sorry Sorry Um beijo pra ele É o Felipe Luiz Um beijo pro pecinho Alô peça Ei Nico Boa tarde Sábado dia 2 de março Hum Eu acho que eu tenho compromisso É Sábado dia 2 de março É meu aniversário Manda um abraço pra mim aí Beleza Mas não convidou pra ir Lugar nenhum não A conversor A conversor Parecendo que ia me convidar lá Ei Nico Boa tarde Sábado dia 2 de março É meu aniversário Se você tá convidado Falou não Olha lá Manda um abraço pra mim aí Beleza Beleza Me chamo Tatiana Pereira E moro em Coronel Fabriciano Bairro Caladinho do Meio Tamo junto aqui com você Olá Muniz Você jamais podia morar Nesse bairro caladinho Não Você Você fala muito Você conversa demais Um beijo pra vocês aí Tatiana Próxima Boa tarde amigo Nico Céline de Teoflotone Fala Céline Tamo junto garoto Estou vendo o seu jornal Juntamente com minha esposa Vanessa Bom demais Ontem foi aniversário da minha mãe Dona Venina 89 anos Valeu Nico Céline Barbosa Um beijo pra Dona Venina E um beijo pra sua esposa Vanessa Viva Teoflotone Céline Boa tarde Nico Sou a Wanderleia Olha como é que escreve Wanderleia dela Com Y Wanderleia Do Bethânia com TH Bethânia e Patinga Espero todos os dias Ansiosamente Pelo programa Que por sinal É o melhor O que acontece Amanhã você toma aquele cafezinho Fica assim Meu Deus do céu A hora não passa É isso aí Isso é a ansiedade né Quando a ansiedade Toma conta de você Vence esse mal Aí ó Nico Você é o que? Futuro o que? Cid Moreira? Eu não vou gravar a Bíblia Lendo o negócio Da Bíblia toda não Hã? E futuro Cid Moreira Aquele que habita No esconderijo Do ó Misericó Gravar a Bíblia de novo Alô Léia Tamo junto Léia Você fica falando O nome do Cid Moreira Aqui Você vai tirar o do ar Aqui Aí vai ser culpa sua Tá bom?